A maior prova da maníbula existe e a outra que aumenta ao fazer assim o nível do mediador que se publica. Então a proposta é que eles provavelmente têm a dizer que podemos ser pagos para ver mais ou menos publicidade. Tudo bem, mas isso não interessa para aqui. A questão é gestos que não têm nada a ver, de facto. Este gesto, este gesto para dizer que eu quero os meus controles, não tem nada a ver com nada. É um gesto abstrato, tem que ser ensinado. Volte a repetir o que disse essa colega hoje de manhã, essa nossa colega que apresentou hoje de manhã, com um artigo sobre localização de software. Todos os gestos têm significados culturais, temos especificidades culturais. E temos uma proposta, então daqui o xamanismo vai surgir já. Há uma proposta muito interessante que surgiu na literatura há uns anos. Este é um autor que se deixava entusiasmados, muito informáticos, porque tem sido uma espécie de Julio Verbo. Julio Verbo é no sentido de praticamente tudo o que ele propôs, logo se vê que é viável. Talvez não hoje, mas em breve. E a parte mais engraçada é que desde que ele escreveu, algumas se têm muito rapidamente tornado viáveis. Muito antes do que seria possível. Tem um autor americano, é um informático e escritor, chama-se Daniel Soares. Tem algumas tendências um bocado catastrofistas, mas isso é problema dele. E aquele livro que o tornou famoso, o Demon, tem uma segunda parte. E a segunda parte é a mais interessante. Chama-se Freedom. Trademark. Chama-se Freedom. Discuto muitos, muitos aspectos sociais e tecnológicos. Não são apenas ideias loucas. E uma das coisas que ele diz, que ele fala, é um famoso tema que eu quero abordar na interface shamanica. E eu ponho ali aquelas fotografias para não me estarem dúvidas do que é que se está a falar. Interface shamanica, ele faz chamãs, portanto, curandeiros, ou que quiserem chamar-lhe. Pá, Géas, para quem for do Brasil. Ou que quiserem chamar. Ele fala na interface shamanica. E para quê que ele fala nisto? No livro, muitas pessoas têm óculos de realidade aumentada. E explicam como é que querem interagir com o que vêem através de gestos. Gestos ritualizados. E ele explica a ideia assim. Eu vou ter que ler um pouquinho para quem está lá atrás, mas ele diz. Aí se chama de interface shamanica porque foi concebida para ser compreensível a todos os povos da Terra, independentemente do nível tecnológico ou do background, ou do perfil cultural. Isto é uma ideia, não de tecnólogo, mas uma ideia de escritor. Portanto, temos que ver isto como uma ideia de literatura. Diz outra coisa um pouco abaixo. É que mesmo as tribos mais remotas da Papua, Nova Guiné, compreendem o conceito de magia. E agora é parte que nos interessa também depois da tradução, enquanto informáticos. É que há certos receptuais que têm de ser cumpridos para invocar. Alguém aqui já tem toda a formação dos usadores? Que é uma queixa mais frequente. Que é um computador meio idiota. Porque já devia saber que eu quero fazer aquilo. Outra frase gira, não sei como é que virá em Espanha, mas que é muito habitual é Isto não tem jeito nenhum. E ao fazer aquilo devia acontecer com o outro. Há uma resistência dos usadores a todas as tarefas abstratas que para eles têm de ser decoradas. Eu vejo pessoas apontar tarefas como escolher um menu ficheiro e depois escolher a opção Abrir. Porque engaviar duas seleções óbvias, que é ficheiro, Abrir, com o que deram o extrato. Muitas coisas para nós são pacíficas e banais, mas basta mudarmos um bocadinho da água e Encontramos esta resistência ao extrato. Mas o que aquilo nos diz uma coisa símbolo é que todos nós aceitamos, sem grande resistência, com naturalidade, que há uma certa espiritualidade ou religiosidade do quotidiano. Ou seja, que há uma área cultural onde se admite que se fazem certos rituais para conseguir certos objetivos. E não se diz, não tem jeito nenhum. Ou não se faz tudo, ou se faz, não se discute muito. Eu acho que nunca vi ninguém numa igreja dizer estupidez para que é que estão coisas boas juntas. Não me recordo ninguém reclamar muito. Ou não vai à igreja ou acha natural. Portanto, isto é uma ideia muito interessante para a interação. Portanto, a gente para a religiosidade tem muitos gestos. Não pensem, por favor, não pensem só nos pagés e nos xamãs e no xamanismo. Pensem na religião, pensem na cultura. Talvez se lembrem deste filme. Acho que provavelmente toda a gente ouviu. No invés de afastar as águas no mar vermelho, o famoso gesto do abrigo. Podem ver. Isto é abrir. A única coisa que eu conheço que se abre assim são cortinados. Não é água. Não é mais nada. O gesto de abrir, afastando os braços, é abstrato. Em excepe com os cortinados. Mas acho que era capaz não ser o que estivesse na cabeça da parte das pessoas nesta altura. Pois não? Então... Será que não podíamos imaginar num espaço 3D que eu abrisse a configuração do projetor fazendo isto? Não preciso ser melodramático. Não preciso saber assim. Mas pode dizer a alguém, olha, para configurar, para abrir, para ir às entranhas do projetor, abra-o como um gesto. O que vem aqui para quem está lá atrás vê-se. Um gesto simples, muito, muito fácil da pessoa associar ao seu background cultural. Portanto, temos uma riqueza grande para a informação, para a interação. E por isso peço-vos agora que olhais para este pequeno vídeo. É o encontro de Xamãs e Andomani na Amazónia. Se calhar vamos rir um bocado. Mas eu preciso-vos pedir um esforço como técnicos, como informáticos, como exploradores que vivem. Eu quero procurar gestos abstratos. Eu acho que posso levar o sistema informático não só para uma elite formada com vários anos de formação, com dezenas de horas de formação em interfaces do seu computador. Eu quero pensar em interfaces que possam ser usadas mesmo em populações com baixo nível cultural. Mas não vamos rir. Vamos pensar que estas duas não estão ali. Quantos gestos abstratos estamos vendo? Isto chega aí atrás, ou não? Pronto, mas não é muito fácil imaginar que o som precisa acompanhar isto. Há bocado viram o Moisés da Porteira de Águas? Olhem os braços abertos outra vez. Vamos avançar um pouco. As posições ritualizadas do Paulo. Vamos ver aqui. Reparem neste pormenorzinho... Tem que voltar atrás. Desculpem lá. Reparem no pormenorzinho deste curandeiro. Está neste momento a fazer uma tarefa qualquer. Lá estão os braços abertos outra vez. Não tem nada a ver com afastar águas. Portanto, mesmo numa tripe primitiva, e como fizemos isto na Amazónia, podemos ir para qualquer lado. Encontramos uma riqueza enorme de gestos abstratos para conceitos abstratos. Portanto, se explorarmos... É uma ideia aqui. Explorarmos o que é que temos nas nossas culturas. Nós não somos índios na Amazónia. Estes gestos para nós não fazem sentido. Não faz sentido fazer uma interface ritual para portugueses ou espanhóis deste género. Mas todos temos nas nossas culturas uma riqueza grande de gestos abstratos. E temos o conceito do ritual. Portanto, podemos explorar, enquanto pessoas interessadas em sistemas de informação, formas de interação que alavanquem, que aproveitem este espaço. E vamos fazer um pequeno exercício, muito breve, para terminar. Eu procurei, de forma breve, se estiver aqui alguém de etnografia, não diga que aquilo é a Geneira, porque não é esse o objetivo. Também não sou etnógrafo. Procurei alguns rituais dos índios. Encontrei um ritual que está aqui escrito, que é uma cerimónia da pena. Alguém me arranjou uma pena? Ou não? Andámos à procura de uma pena aí, que os usuários do hotel, mas acho que não se arranjou. Mas vamos resolver. A cerimónia da pena. A cerimónia da pena, eu lerei mais uma vez para as pessoas que estão lá atrás. A cerimónia da pena diz o quê? Através das penas, podemos chamar os espíritos do ar. Aprendemos a tornar os nossos desejos realizados. Esta é uma ligação entre o que existe e o que é virtual. Não existe. Então temos aqui uma cerimónia. Vamos ver uma receita da cerimónia. Tarefa 1. Num dia que não tenha vento, pego numa pena. Ok, vamos fazer de conta que isto é uma pena. Num dia que não tenha vento, pego numa pena. Porém? Sente sobre uma árvore. Acho que esta parte podemos dispensar. Relaxa, inspira pelo nariz, solte pela boca, deixe o corpo relaxar. Para a interação. Pessoal com o computador, novamente podemos dispensar esta parte. E a seguir diz. Vagrosamente, eleve a pena com as mãos acima da cabeça. Agora vou precisar ajudar o aluno então, se faz favor, para segurar para já o microfone. Portanto, tem que ser mesmo perto. Estava a pedir. Portanto, eleve a pena com as duas mãos acima da cabeça. Depois baixe a pena até a sua boca e sopre e faça um gesto que ela está a voar com o vento. É uma receita muito simples. Um gesto que pode ser descreço até. E o que dizem depois é, em alguns minutos, os espíritos do ar se tornam ativos. Ok. Nós fazemos o exercício desta fotografia. Eu, se pudesse, ponho a fotografia ao vivo da sala. Não é muito fácil, por isso peço desculpa às pessoas que estão ali fotografadas. Mas são cobalhas. Se alguém não gostar eu posso trocar de fotografia. Como é que eu, com os meus óculos de realidade aumentada, podia usar aquele ritual para ver mais informação sobre esta fotografia? Vou ter que pedir isto. Mas eu, se calhar, vou dizer-vos desde já. Vou fazer a mesma coisa. Com a pena. Mas agora não andar com uma pena. Atrás não dá muito jeito. A pessoa depois tinha que ter uns toros, uma computadora portátil, mas de penas, de ossos, de peles de tartaruga. Não dá muito jeito. Não é prático para interagir. Mas talvez, se isto fosse, se eu fosse um índio, talvez eu pudesse pedir uma pena virtual. Então, vou pedir isto. Vou pedir uma pena virtual e vou tentar fazer o ritual da pena virtual. E aqui vou pedir então... Estão uns alunos com... Não vou segurar o microfone. Vou pedir um que apenas carregue uma tecla de andar para a direita. Para os três fases do ritual. Que é criar a pena, levantá-la acima da cabeça e baixá-la à boca. Por favor. Vamos criar a pena. Deixa eu procurá-la. Ok. Talvez, por as mãos juntas, esteja a criar a pena. Vamos levantá-la. Aqui. Aqui. Vamos levantar a pena. Vamos baixá-la. Aqui. 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 Perfeito. E agora vou acostumbrar-se. E afastá-la com o vento. Vamos ver que é que espíritos aparecem. Espíritos apareceram. Uma leira informativa das meus... Conhecires no Facebook. Não é verdade? Não é verdade? Invoquei os espíritos do ar. Certo? Eu vou até terminar, tentar explicar o que é que eu queria dizer com tudo isto. Eu falei do passado. Eu entrei-vos com o futuro. E agora posso mudar o nome da apresentação. Este seria o nome formal desta apresentação, mas acho que ninguém estava na sala. Nós precisamos pensar na interação de pensamento livre. Precisamos de pensamento livre para encontrar novas formas, formas eficazes de interação. E se queremos evitar uma nova separação entre infos excluídos e info incluídos, queremos evitar novamente que haja um leque estrito de pequenas pessoas que podem ser os sistemas, ou que queremos ter sistemas para a população, temos aqui um desafio em todas estas interfaces táteis, real-orientado ou não, que é tentar refletir as nossas raízes culturais e em que é que podemos usá-las como forma de apoio para que o sistema seja realmente human-centered, para que seja realmente um sistema amigo do humano. E muito obrigado. Estou perfeitamente disponível para as nossas perguntas, comentários ferozes, conversas de amigos, etc. Muito obrigado.